Um mês e o tempo voam, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa A dor ou o choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Canções que recebem pra mim E eu vou te acordar Me segura quando eu cair E no final do dia É só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Não seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Precisa fazer força Só deixa ela passar através de você E trazer o louca pra você Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Passou, descansa Pense em uma coisa bem linda Onde vocês três estarão Juntinhos Toda canção que eu vou cantar Pra você Pense em uma coisa bem linda 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 Cada vez que se mexe, brota um riso em mim O meu amor virou gente e me deixou assim Quando eu escuto seu coração, uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de olhar seu rostinho Saber se é parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito, sentir os seus filhos